51, 2, 3, é freixo André Damer, cartunista, eu sou Bem, sobre o freixo, o que eu tenho pra falar? Vários amigos meus falam que vão votar no freixo por causa da questão dele da honestidade dele e não fazer campanha com dinheiro de empresas que futuramente vão cobrar depois dele, da eleição dele, favores, né? Isso pra mim é o básico Não é por isso que eu voto no freixo Na verdade, o freixo tem algo muito maior do que o caráter de honestidade que é a questão do humanismo que ele carrega nele Desde o início da carreira política dele ele vem militando junto dos oprimidos mesmo Ele começou a carreira dele na política mexendo com um tema que ninguém quer que é a questão presidiária dos direitos humanos dentro das cadeias que são verdadeiros calabouços Isso não dá voto, né? Ele fez por... por esse motor que é a solidariedade a humanidade mesmo Então eu não voto no freixo porque ele é um cara correto, que não se corrompeu E isso realmente é bom, porque realmente ele é uma ilha, né? Dentro da política carioca e brasileira Mas principalmente porque ele teve coragem de abordar alguns pontos como a questão dos direitos dentro da cadeia que nenhum outro candidato poderia fazer com a independência que ele faz exatamente pela questão dele ser independente de financiamento de campanha de Caixa 2 e essas coisas que a gente já conhece, né? Ressalto também que lutou pelos oprimidos de outras formas, né? como na CPI da milícia combatendo todo o mal que esse braço armado, né? extra-oficial e comete todo tipo de barbárie contra a população mais pobre Então, na verdade, eu estou com o freixo não pela questão da ética que eu considero básica, né? Parto do princípio que tem que ser uma pessoa ética e honesta mas porque nunca deixou e nunca abandonou os seus preceitos, sabe? de humanidade e solidariedade com os que mais precisam É isso